Búzios, 11 e pouco da manhã, começando aí, descarregar o material, o encarregado da obra aqui, deixou já para nós os brocos, tudo com o lugar onde vamos encaixar os nossos caibros, então vamos concretar, então a cerca vai ficar aqui o muro, vai ficar aqui com os caibros, as colunas de maçaranduba, as vigas também de maçaranduba, fazendo um quadro, vamos fechar também essa área aqui, houve um atraso hoje, saí de madrugada de Petrópolis, mas acabou com o pneu do carro estourou, teve alguns imprevistos, mas graças a Deus, tudo na paz, um dos maiores, os maiores, graças a Deus, estamos aí, tá, para dar início, vou mostrando aí o passo a passo aí da estrutura, vejo tudo que está vindo aí pela frente, é um muro bem grande, é o muro de maçaranduba, com bambu, vai ficar chumbado ali, dentro do bloco, abaixa lá, aqui ó, espaço legal, faixa aqui de 50 centímetros, aí 60, chumbado, correto, o carro está ali ó, o muro do chão, painel, o muro já está colocando aqui na posição, na posição, já está fazendo os cortes ali, ó, já cortou esse aqui no 1.80 de altura, já, tá vendo?